MCA TV apresenta uma distribuição universal filme O Fica-Pau em Um Tesouro Difícil, versão brasileira AIC, São Paulo Departamento de Logros, Capitão Haddock A história verídica que vocês vão ver foi tirada dos arquivos do nosso departamento Nós o chamamos de O Caso do Pica-Pau Patenta O Pica-Pau herda uma nota firme Cara, olhe só! Qual é o melhor pra esse urubu? Barras de ouro falso, casos de fraude, Brooklyn Brady, mapas frios do tesouro Ilha Catalunha e tesouro escondido, puxa! Uma pessoa obcecada por dinheiro é presa fácil para os figaristas Agência Marítima, passagens Uma primeira classe para o Queen Mini Navio Cargueiro Linhas Marítimas Ocidentais Área Minada Ilha do Natal Ilha da Páscoa Ilha Catalunha, próxima escala Toalha, cinquenta cruzeiros Uma gorjetinha para o nativo Os nativos são muito gentis Se o Pica-Pau tivesse comunicado à polícia, isto nunca teria acontecido Dezessete passos para o norte Acho que estou esquentando Estintores de incêndio Oh, me dá um aí Apoie o último mapa do tesouro bem aqui, apenas quarenta mangos Agora dez passos para o sul Seis, sete, oito, mangos Continua no mapa dois? Ei, chapa, mapa dois, cinquenta mangos Agora chega a oeste para o pedágio pêncil Cento e setenta e cinco para cá Proibido nadar, multa dez cruzeiros Se o Pica-Pau tivesse comunicado à polícia, isto nunca teria acontecido Viva, é aqui, é ele Cenários Mercêria Ferradas, chaveiro É melhor comprar uma pá Uma pá noventa cruzeiros? Esse cara não me é estranho Achei, estou rico Chave do outro lado da rua Chaveiro Eu não o conheço de algum lugar Chaves de arca de tesouro, liquidação Esse é meu último centavo Não faz mal, é a última chave Trouxa! Eu fui tapeado Se o Pica-Pau tivesse comunicado à polícia, isto nunca teria acontecido Bem, eu vou depositar isso no banco do progresso porque os tempos mudam muito Sim senhor, já está mudando Isso é um assalto Fale, seu laiácio! Se o Pica-Pau tivesse comunicado à polícia Já chega! E agora verão como se arquiva o processo do caso do Pica-Pau pateta Meu dinheiro! Meu dinheiro! E agora verão como se arquiva o processo do Pica-Pau E agora verão como se arquiva o processo do Pica-Pau E agora verão como se arquiva o processo do Pica-Pau